O Isael chega agora trazendo informações pra gente sobre a Covid aqui em Três Lagoas. Isael Espíndola, mais um boletim epidemiológico foi divulgado. Quantos novos casos registrados aqui em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, no número de casos confirmados de Covid-19 que foram divulgados na segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, houve aí uma queda, viu, Ana? Lembrando que ontem, na minha participação, eram 326 casos confirmados. Hoje, de acordo com o boletim, são 127 novos casos confirmados. Ou seja, houve sim essa redução. Por outro lado, Ana, o problema agora é nos hospitais. As pessoas que estão hospitalizadas já chegam a 35 pessoas hospitalizadas e alguns setores já ultrapassam 100% de ocupação. Vamos lá, então? Eu trago aqui os boletim aqui, então. Hospitalizado aqui no Hospital Auxiliadora. Na enfermaria pública, existem duas pessoas suspeitas, aguardando o resultado de exame, e duas pessoas positivadas para a Covid-19. Na enfermaria particular, três suspeitos e um confirmado. UTI pública, dez casos confirmados de Covid-19. UTI particular, um caso suspeito, né, está aguardando o resultado do exame, e dois casos confirmados para a Covid-19. Detalhe agora, Ana, que o boletim epidemiológico também divulga a taxa de ocupação do Hospital Cacemes, tá? E por lá, na enfermaria, um caso suspeito e dois casos confirmados. Na UTI, três casos confirmados. Agora a gente vai falar da UPA, dois casos suspeitos, aguardando o resultado dos exames, e seis casos confirmados. Totalizando, então, 35 pessoas hospitalizadas entre a enfermaria, aguardando o resultado de exame e também na UTI. E isso tem preocupado as autoridades, porque a taxa de ocupação tem crescido, viu, Ana? Olha só, o total de leitos de UTI na Cacemes está com 150% de ocupação e a enfermaria 60%. Aqui no Hospital Auxiliadora, a UTI pública são 10 vagas e as 10 vagas estão ocupadas, ou seja, 100% de ocupação. A UTI particular, 300% da taxa de ocupação. A enfermaria pública, 100% de ocupação. A enfermaria particular, 60% de ocupação. E esses números têm preocupado aí as autoridades, porque a taxa de ocupação hospitalar aí realmente preocupa. Agora, Ana, um óbito foi registrado no dia 30 e está sendo investigado se essa pessoa morreu aí em decorrência da Covid-19. É uma mulher, tá, Ana? É uma mulher, ela tem 60 anos e tinha comorbidades como hipertensa, ela era hipertensa, diabética e também insuficiência renal crônica. Não foi confirmado ainda o motivo deste óbito. Então, não pode ser computado para a Covid-19, mas a gente está aguardando aí, junto com a Secretaria Municipal, aí o resultado. E é claro que a gente fica muito triste com essa morte, porque nós não queremos novamente viver o que nós já vivemos nos anos anteriores, quando essa pandemia aí causou várias mortes, várias dores em diversas famílias. Mas esses são os números do boletim Covid, que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Houve uma redução nos casos contaminados, porém, a taxa de ocupação hospitalar cresceu e tem preocupado.